O trânsito é lento na rua Padre Anchieta, no bairro da Torre, no Recife Depois do cruzamento com a José Bonifácio, a pista foi parcialmente liberada Mas as obras ainda continuam O estreitamento da via obriga os motoristas a diminuírem a velocidade O serviço é de drenagem e pavimentação da pista, que deveria ter sido finalizado no domingo A gente trabalhou para liberar o trânsito até o dia 3 Mas a gente sempre vai ter, a gente vai dando uma continuidade nos serviços Mas de qualquer forma a gente teve algumas dificuldades nesses dias, mas por conta da chuva Agentes da CTTU estão no local para orientar os motoristas Alguns ainda estão na dúvida se podem ou não acessar a via em obras Mas esse não é o único trecho com os serviços sendo realizados Na Real da Torre e na José Bonifácio, os operários dão continuidade ao trabalho Tudo faz parte da reestruturação da segunda perimetral Um investimento de 37 milhões de reais numa parceria entre Prefeitura do Recife e Governo Federal A obra é denominada de segundo corredor da perimetral A primeira etapa, na verdade a gente está falando de um trecho De onde vem lá da Abdias de Carvalho Até aqui a ponte conhecida como a ponte aqui na frente do Carrefour As obras são a parte de drenagem, a parte de... vai ser feito os passeios E com isso trazer toda a acessibilidade necessária para o pedestre A parte de iluminação pública vai ser colocada toda implantada em LED E aí com isso aí e a parte do corredor que vai ser feita toda a pavimentação nesse corredor Então com isso acaba trazendo tanto melhoria para o transporte público Quanto também na parte do pedestre também em relação à mobilidade Previsão até dezembro de 2019 Para os motoristas a boa notícia é que por enquanto não há mais vias totalmente bloqueadas A notícia não tão boa é que com a volta às aulas Mais 250 mil veículos retomam a circulação pelas ruas da cidade Que hoje conta com a frota de mais de um milhão de carros A soma disso com os trechos em obras é aquele trânsito Para o motorista resta ter paciência Está horrível, já vim agora dali de casa forte, ninguém consegue andar lá, está tudo parado E agora estou aqui na torre, tudo parado também Coisa está feia, o trânsito está horrível Essas obras aí estão atrapalhando demais o trânsito Quando a gente acorda cedo para pegar o trânsito A gente tem que planejar mais tempo para poder se deslocar E às vezes ver a melhor rota para evitar pegar tanto carro assim Mas complica bastante a nossa vida A gente tem que orar, pedir a Deus calma, paciência E também ajudar no que possível, realmente é bem difícil, é um exercício de paciência